Estou aqui de um pequeno texto que escrevi previamente para poder recolher ao mostrado. Em primeiro quero contar para os continistas aqui presentes, que são as sócias do Sporting Club Portugal, que eram novos da campinheira, adeptos e sempre atendentes. É com grande orgulho e satisfação. Eu fui contemplado com o Calardão Figa de 2022, durante a celebração do 10º aniversário do Núcleo do Sporting Club Portugal da Campinheira, após a distinção da atualização deste mês de ano. Integarei anteriormente os órgãos sociais, mas atualmente, com esforço do Estatuto e do Sporting Club Portugal, não possam definir essa continuidade, mas esta diretriz não me impediu de contribuir com o meu esforço de educação para o engrandecimento do nosso espaço de educação, convívio e de razão. Por último, quero deixar aqui bem expresso, em meu nome pessoal, com um louvor de apreço à direcção e exercício, na pessoa do Presidente, Sr. Almeida Silva, está ali, pelo empenho, dedicação e espírito de sacrifício, com que realizaram as obras de ampliação e restituração das instalações do nosso núcleo, dando-se maior disponibilidade à cada espaço, não só para os estudantes, mas para os Sportingistas locais, das freguesias e conceitos alunos, que habitualmente os frequentam em convite de esportivo a zero, como também aos representantes do Sporting Club Portugal, e de certificar de núcleos, especificadamente a região do centro do país, que esporadicamente e anualmente nessas ocasiões nos executam. Mais uma vez, companheiros para todos os grupos de interação e eventualmente para todos, com o Presidente de órgãos sociais, e obrigado por gostar de tanto do nosso Sporting o maior, 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 o maior. Para todos eles, peço para que este, uma tremenda, salva de palmas. Aplausos Aplausos Aplausos